José Maria Trindade, será que essa escolha já está sacramentada? Claro que tem a sabatina do Senado, mas ou foi um balão de ensaio do presidente da República, hein, Zé? Ô Tiago, eu ouvi de outros candidatos aqui a esta vaga no Supremo Tribunal Federal de que a guerra ainda não está terminada, ou seja, alguns ainda insistem em fazer campanha ali nos círculos próximos ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele ainda não bateu o martelo. Nem poderia, né? Seria realizar uma missa de corpo presente com paciente ainda vivo. Celso de Mello ainda é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele anunciou a antecipação, mas pode muito bem não antecipar esta aposentadoria. É a primeira vez que um presidente da República indica um substituto com o ministro ainda despachando no Supremo Tribunal Federal. Mas esta é a realidade. O presidente Jair Bolsonaro já falou com interlocutores, apresentou a ministros do Supremo Tribunal Federal, o embaixador Cássio Nunes como o próximo integrante da corte e foi uma espécie de teste. São dois testes feitos ao desembargador e ele passou nos dois testes. Primeiro, a aceitação do Supremo Tribunal Federal. A ideia dos articuladores ali jurídicos do presidente Jair Bolsonaro é de que mais do que voto na defesa do conservadorismo, na defesa das teses do presidente Jair Bolsonaro, é preciso que o novo ministro convença, faça uma boa relação no Supremo Tribunal Federal. E este teste ali foi aceito, mas apesar de decepções, o ministro Luiz Fux defendia, por exemplo, o ex-presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça. No Senado Federal, o ministro do Supremo tem que ser aprovado depois João Sabatina, aí é que ele deu de goleada. Ontem eu fiquei sabendo de uma reunião com a participação de Ciro Nogueira, o presidente do Senado Davi Alcolumbre e Renan Calheiros. Esse trio aí já fecha a maioria, ou seja, ele estará aprovado no Senado Federal por antecipação, com esta articulação pesada do Centrão. O Centrão abriu as asas sobre o indicado, o possível indicado do presidente, o desembargador Cássio Nunes. Augusto Nunes, Zé Maria conosco. Bom, concordo com o Zé Maria. Acho que, sobretudo os depoimentos dos brasileiros que apoiam o presidente Bolsonaro, está demonstrando que é uma escolha infeliz. É uma escolha infeliz. Repito, se foi um balão de ensaio, já se sabe o suficiente para recolher essa ideia, esquecer esse assunto e fazer uma escolha melhor. Porque veja quem participa do esforço para eleger isso aí. Certo, Zé? Essa turma não merece confiança, né? Você reúne. Renan, Gilmar, Tófoli, Alcolumbre, para escolher alguém, não sai coisa boa. É, e se eu puder pegar só um gancho e devolver a bola para o Zé Maria, o Zé Maria está certíssimo na análise de que aí, nos meandros de Brasília, o nome passou no teste, né? O crivo do próprio caminho político. Mas e a base do presidente, Zé Maria? Pelos meus termômetros nos bastidores, há um risco até mesmo de debandada. O presidente e o governo, em geral, não estão preocupados com isso? Constantino, a escolha do procurador-geral da República, Augusto Aras, foi uma escolha importantíssima para o presidente Jair Bolsonaro e ele sabia disso, soube disso e foi a escolha acertada para o presidente, embora não tenha agradado o mundo jurídico. Agora, essas duas vagas que o presidente vai indicar, uma agora e no ano que vem, a vaga do ministro Marco Aurélio, serão importantíssimas para o Supremo Tribunal Federal, para mudar um pouco ali a ideia que o presidente Bolsonaro tem do Supremo e a ideia que ele quer que o Supremo se transforme. Então, é uma escolha que não leva muito em consideração a opinião pública mesmo, não. A ideia é centrar ali o alvo, o foco nesta política macro, a política daqui de Brasília. O centrão é a base do presidente no Congresso Nacional agora e uma base bastante fiel. A troca de vice-líderes na Câmara foi o último carimbo ali de que o presidente está mesmo de, vamos dizer, de acordo com o centrão. Então, esse grupo vai dominar o Supremo Tribunal Federal. Eu fiz aqui até uma avaliação sobre aquele filme Parasitas, que estão parasitando os poderes por aqui. O centrão está entrando no Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal Federal e dominando por dentro.